Bom dia galera, nós estamos aqui em Palmas, na Praça de Giraçóis aqui, fazer esse vídeo pra vocês aí, falar um pouco sobre o aniversário do nosso motogrupo vai acontecer dia 21 de outubro e aqui tem o nosso presidente, o Nilo passar a palavra pra ele, pra ele dar mais detalhes pra vocês aí Bom dia pessoal, nós estamos aqui fazendo esse vídeo, né, pra esclarecer sobre o nosso aniversário agora dia 21 de outubro, né, que vai ser no Itapema, no Clube Itapema e quero convidar todos os irmãos motociclistas, né, e triciclistas para que possam nos prestigiar, porque esse evento nós estamos fazendo no intuito de cada vez mais afunilar mais os laços, entendeu, de irmandade e companheirismo entre os motociclistas e os triciclistas e eu faço esse convite a todos os irmãos do estado de Goiás, certo do estado do Maranhão, do estado do Pará e por que não dizer o Brasil um todo porque a gente tem que procurar sempre chamar pra nossa casa os irmãos que curtem o mesmo hobby que a gente que tem o motociclismo no sangue, certo que possa prestigiar junto com a gente, tá vou passar aqui agora também pra nosso irmão Jesus pra ele dar mais esclarecimento E aí galera, tudo bem? Só quero deixar claro pra vocês que o evento será feito no Clube Itapema e onde será cobrado R$ 35,00 por cada pessoa pra poder entrar e será servido uma galinhada com uma salada e um feijão tropeiro Esse valor pessoal, se vocês forem colocar na ponta do lápis é um valor insignificante isso é, porque nós já conseguimos reduzir um pouco o custo com a Porsche Capital Esse valor dará direito a entrar no clube usufruir de toda a infraestrutura do clube como piscinas, toboágua lá nós temos área de camping que você poderá pernoitar no clube não precisará gastar com hotel no dia 22, pra quem for pernoitar nós vamos servir um café da manhã 0800, certo? Lembrando a todos vocês que no dia 21 nós vamos encontrar na Motopalmas onde será servido um café da manhã também 0800 e aproximadamente às 10 horas nós vamos seguir em Motoata sem título ao clube Então galera, junte-se a nós vamos unir a cada vez mais os apaixonados pelo motociclismo convido também os triciclistas que façam parte dessa festa conosco Nós estamos fazendo a festa não é pra comemorar o aniversário do nosso grupo Nós estamos fazendo a festa pra poder trazer cada vez mais irmãos e que possamos fazer essa união cada dia mais fortalecida E é isso aí Eu vou passar a palavra agora pro irmão Silvano que vai fechar pra vocês Um abraço e até mais Irmãos, é o seguinte Estamos aqui, como os colegas já falaram Estamos convidando todos os motoclubes motogrupos Não só os que compõem esses motoclubes que sejam individuais que queiram vir também sejam parceiros que andam com a gente pra cima e pra baixo todos os colegas Estamos convidando a todos que participem desse evento Esse evento vai ser show de bola Todo mundo viu o ano passado aqui do Boto Serrato Esse vai ser, vai acompanhar e vai ser até melhor se Deus quiser Estamos aí em parcerias de alguns colegas empresários, aquela coisa pra poder fortalecer e melhorar mais cada dia mais esse evento Estamos convidando a todos Esperamos que vocês participem Grande abraço a todos Esperamos vocês aqui no dia 21, se Deus quiser Valeu É isso aí pessoal E só reforçando o convite Vai ser uma grande festa, uma festa maravilhosa E isso, tudo que nós estamos fazendo é pra você que é motociclista Então sejam bem-vindos e venham porque vai ser uma grande festa É isso aí galera Então finalizando Muita paz e muita garra e muita força e muita alegria dia 21 pra todos nós Vem com Deus moçada É isso aí Deixa eu apertar aqui agora Agora você corta Salve ele, tá gravando aí Depois você corta o cadacinho Tá gravando ainda Aperta o palco